O que é o Edson Gondos? Infelizmente não deu ainda, mas acho que a semente que a gente está plantando, desde que a gente voltou para o Taça de 2011 para agora, acho que a gente vai colher mais para frente. Acabei de escutar agora que talvez a gente esteja semeando para colher mais para frente. Tomara que seja isso. A gente conseguiu montar uma equipe desde 2011 até hoje, uma equipe competitiva, e a gente nunca precisa de só um jogador, de só uma estrela. Somos estrelas em 35, somos estrelas em 40, a gente é o GCEBS, GCEBS é isso. É isso que a gente tenta passar para os nossos meninos, esses valores. Vamos ver se a gente está conseguindo. Tomara que, se Deus quiser, ano que vem já comece a colher. Legal. A gente vê no decorrer desses anos, desde 2011 para agora, 2019, o elenco vai mudando, o elenco vai renovando, na verdade. Vocês estão conseguindo, com jovens valores, conseguir montar mesmo o elenco do GCEBS. Hoje a gente viu, por exemplo, Gustavo Kamitani, Felipe Mizu Kossi, foram jogadores que a sua geração lançou. E agora, nessa edição, a gente também viu o Bruninho, o Shibuya, entre outros valores que vão crescer. Então, esse é um trabalho muito bacana. O que você tem a dizer, isso é uma coisa cultural do GCEBS, é uma coisa de vocês líderes, é uma coisa do Estevam Sato. Fala um pouquinho disso, tá? Bom, acho que a gente pode começar desde que a gente era moleque, né? A gente aprendeu isso, essa união, esse contexto de GCEBS família. Quando a gente era júnior, pré-júnior, junto com o lendário Tio Armando, né? Conhecido por todos aí. Somos muito gratos, a minha geração, a geração Tio Armando, aprendemos muito com ele, tanto dentro, principalmente fora do campo. E a gente tenta passar esses valores. Aí, nesse meio tempo, veio o Tem, abraçou a ideia, agregou mais valor e estamos aí, né? A gente, não sei se a gente está criando grandes atletas, mas grandes cidadãos, com certeza. Com certeza. O Estevam Sato tem, deu uma entrevista ontem, após a vitória, aquela grande vitória contra a equipe do Marília, falando que vocês gostam de jogar baseball. E essa é a coisa que une vocês? Pois é, 35 anos e achei que já estava aposentado, mas estamos aí no campo, né? Então, quer dizer que a gente deve amar muito. Deixei minha mulher em casa e está aqui. Legal, Tar. Agora a premiação vai começar e, aos poucos, a gente vai entrevistando outras personalidades da Taça Brasil. Valeu, Tar. Obrigado, obrigado.